Música Bom pessoal, estamos aqui na feira hoje, vamos fazer uma cobertura aqui da famosa feira aqui do Terezinha Piauí Vocês vão ficar aí até que horas vocês? Vou pedir que eu tenho que tomar medicação Agora esse daqui que a gente vai fazer Agora esse daqui que a gente vai fazer Agora esse daqui que a gente vai fazer Chega aqui pra ti Quanto quer por vinte? Eu sei que o Terezinha está falando Eu não tenho nem o Terezinha O Terezinha está falando O Terezinha está de olho, gente Não, não É um prazer É um prazer É um prazer Quando acabar a pandemia ele vem É um prazer É um prazer É um prazer Isso Beleza Como é teu nome? Eu sou o Raí Estamos aqui com o Raí Do canal Veio Parar Nas Minhas Mãos No Youtube É isso aí, uma grande satisfação conhecê-lo Raí Vamos juntos E vamos lá Vamos seguir lá O canal aqui é Cajuína Mix Cajuína Mix? É Lá tem de tudo Tem vídeo de passarinho Tem detectorismo Moedas, tudo É O canal Veio Parar Nas Minhas Mãos Tem detectorismo Pesca magnética Legal Cê é de onde Raí? São Paulo Satisfação em conhecê-lo Eu sou da Terezinha Minha terra que eu amo Sim Aqui em Terezinha mesmo? Você nasceu? Isso, eu nasci aqui Só que eu moro em São Paulo Há décadas Sim Valeu, satisfação Raí Um abraço pra todo mundo aí Fica na paz Ei lá Rodrigo Rodrigo Aqui Oi É muita sorte Ele ganhou o que aí? Ele ganhou Foi a medalha Não foi a medalha Ah Pronto? Tá doido Tá doido Dos animais Isso aqui Legal, viu? Tá feliz Demais Lembrando que é da numismática Eide Da numismática Albuquerque Daqui de Terezinha, Piauí Manda um abraço pro meu amigo Eide Ei, deu um abraço aí do menino Garavinha aqui de Terezinha E aí Mendes, tudo bom agora? Tudo bom É, eu vim porque eu tava estressadíssimo ali, eu vim pegar mesmo na xepa aqui só pra desopilar Porque é... Aí tem... Mas não é essa questão não Quem recebeu? É o baú É o baú É o baú É o doutor Carlos Neném aí É, é o doutor Carlos Neném Quanto é esse baú da cobra? R$200 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 Olha o baiano apareceu rapaz Olha que legal meus amices Olha aí O baú da cobra Quanto é o lote? Eita agora eu tô tocando no meu coração Tu gosta dessa moeda de cobra? Ah, de cobre não Eu gosto dessa de pizza Quanto é o alvo? Pega essa aqui pra ver Ó Ela tá boazinha R$20 É isso. Bota o preço. Tô pedindo cinquenta. Tenho que ver direito aqui. Tá zero. Tá. Eita boa. Tô pedindo cinquenta. Cinquenta no lote. É. Vou ver aqui. Vou analisar aqui. Tu ganhou esse álbum aí? Foi no sorteio? Tu ganhou esse álbum aqui no sorteio? E é pra vender? É? Quanto? Pra vender? Quarta é novas. É um comemorativo, né? Meu patrão aí, como eu sou leigo, eu queria saber quanto é que vale. É, tá, 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 no mesmo básico, entre trinta e quarenta reais. É, pra ir. Se você me pagar os trinta e cinco, isso eu. Vixe, eu pensei que tem que dizer, leva pro vídeo. Pro vídeo, né, pro vídeo. Esse material de quem é, esses álbuns aí? Hoje, o Washington. Oi? De quem é esse material, Aldo? Nossa, pra nada. É? O álbum? Quanto é esse? Tudo, tudo. Quanto é o álbum lá, esse do, 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 do... Do, o de baixo lá. Esse aqui pega 200... O que tá sem folha. O de baixo. O de baixo. É. Eu tenho umas folhas, essa de... Vou usar pra cédula. 200 anos, 1921, tem 200 anos. Tá, mas aqui. Essa aqui. 1921 anos. Essa aí? Ah, tá. Essa aqui também. Essa aqui não é da fina, não. Hã? Não, eu sei. Eu vou usar pra cédula. Isso. Então, eu e você vai levar um. Olha lá. 90 com outro. 90? Eu vou levar um. Tu vai levar outra? Só tem duas. Só tem duas. De quê? Proveita. Só tem duas dessas. Ah, sim. Tem outra aqui na caixa. Eu vou levar um. Não, eu vou ver ainda. No site, no site, só tem 100 pontos. 90, 90, eu ganhei, tem uns prédios. É. Fica quanto lá? Fica 120, por aí, 130, né? No site do Mercado Livre que eu preparei, a 600, 110 e ainda tem uma festa. Aqui, ó. Aqui, ó. Elebrou. Filma. Depois de um ano. Irmão, filma aí, irmão. Eu tô precisando. Pode filmar. Ah, pode pegar? Pode. Filma, aliás. Só teou qual? Pode filmar também. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Pode falar, Aldo. Pode falar em breve aqui do meu nobre amigo, Paulo Marques, que ganhou aqui do Cultura Mineira a moeda personalizada do cara. Olha o cara, meu irmão. Olha aí. Ficou legal, né? Ficou profissional, hein? E ele ganhou aqui, ganhou. Ganhei, ganhei, ganhei. Na raça, velho. Olha aí, Jojo. Tá aqui, peg. Não, não, não. Vamos fazer uma cobertura aqui em Teresina. Legal. Beleza, meu amigo Jojo. Ganhou. Parabéns, parabéns. Bacana demais, hein? É uma moeda que vocês precisam. 30 já, hein? Depois de um ano... É. Depois de um ano... Eu vim aqui em Teresina, eu vim direto para São Paulo, trazer para o Aldo, né? Olha, Aldo, conta a sua moeda aqui, ó. Uma réplica linda, bacana demais. Depois de um ano. Depois de um ano, né? Depois de um ano, patrão. Como é que pode? Isso aí, Aldo. Legal. Vamos lá. E aí, senhor Carlos? Bem. Temos, né, dos inscritos. Esse aqui eu vou sortear para os inscritos. Esse aqui, viu? Olha que show, hein? Os inscritos do canal, viu? Olha que bacana. Ei, vocês aí, prestem atenção, observem. Aqui tem um canal aí, Santos. O Edu veio parar nas minhas mãos. Agora o pessoal tá tudo doido em casa agora. Pois é, tá tudo confuso. Aonde que canal eu tô? Tô vendo meus smartphones. Aqui tá um homem misturado. O Edu veio parar nas minhas mãos. Aí deu uma confusãozinha. Mas dá para o pessoal entender. O pessoal entende. O pessoal tá aqui com o professor Mendes. Ele trouxe um material aqui. Cédula de excelente qualidade. Todos flor de estampa. Os preços estão aí. Os preços bons. Tá abaixo do preço da... De catálogo. De catálogo, tá? De catálogo, tá. Tem gente que acha que essas estradas são melhor com carimbo, né? Beleza. Igual o cara lá que tava vendendo pro... Não, é sem carimbo nenhum. Pois é. Tava vendendo pro Aldo lá que já custou R$ 1.200. Um carimbo nenhum. Não tem problema. Não tem problema. Tanto é que fica aí, ó. Tanto é que essa aqui com carimbo aí o preço. Pronto. Na verdade eu rendo até uns R$ 40. O cara já me cobrou. Pronto. Eu vou dar uma olhada direitinho lá, menino. Vem quantas... Valeu, Osmar. Valeu, Osmar. Fica bem legal, bem organizado. Fica bem organizado. Mas essa fotografia é diferente, né? Oi? Essa fotografia é diferente. É, mas tranquila. E eu digo, a qualidade é melhor? É, tá aí em Full HD. É? Ele é o nosso amigo Júnior que faz as legendas. Mas eu vou botar o contato dele pra vocês aí. É a moeda do mundo. Aham. Informações no verso também. Sim. Fica muito bom. Fica muito bem organizado. Vai trazer bonito. É. Vale a pena ter uma coleção assim, né? Visualmente é muito melhor. Seu Carlos Neném tá avaliando aqui uma compra recente que ele fez aqui. Só moeda ruim, ó. Pegou a arte. É o que ele diz, né? Moeda de 1821 da Bahia. Aham. Letra B, né? Letra B. Disco fino. Sim. Esse é disco grosso. É. E essa daqui é disco grosso. Mas já tem já. 1821 também da Bahia. Aham. Eu tava vendo aqui se ela tivesse a legenda deslocada. Sim. Mas não tem a legenda deslocada. O senhor comprou recentemente, senhor Carlos. Ela comprou hoje? Aham. Então o senhor tá analisando aí pra ver a sua compra, né? É, mas tem mais. Tem mais porque, assim... E o senhor acha que elas valem aproximadamente quanto? Elas tão aqui, 220 MBC, que é o negócio dela. Sim. Cada uma, né? Cada uma. Sim. Ela não tá BC, tá MBC. 220. Eu comprei as três pela Pantia Terra Azual. Sim. São três. Ah, certo. São três, né? Sim. 1.820, né? O senhor pagou quanto nas três? Só pode dizer, senhor Carlos? Eu não vou dizer porque... Tudo bem. É, porque eu vou vendê-lo, né? Mas eu comprei o preço até mais ou menos. Aham. Eu mando botar uma capa bem que de plástico. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. São minhas particular. O pessoal, estamos aqui com o Alex. Ele tá desenvolvendo esse trabalho aqui, ó. De organização das moedas. Sempre muito bom. São três moedas. Esse quadro aqui é só de Portugal, né, Alex? Esse aqui é só uma parte, né? Aham. Tem mais. Esse aqui é só nós que eu trouxe pra esse ar. Então, ó. Fica muito bem organizado, né? É importante ter uma coleção organizadinha. As moedas tão aí tinindo, né? Quase. Tão fone de cunha, não tá? São todas as loucas, porque não se regularam, né? Dá pra ver o outro lado, ó. Levantar. Tem que explorar, rapaz. Gostei de ver, viu? Tem que explorar esse lado. Ficou muito bom aí. A gente investe e tem que ficar bem guardado, né? Essa é a diferença, né? De um juntador pra um colecionador, né? O colecionador organiza suas moedas, estuda, entende, sabe tudo delas, né? O colecionador... O juntador... O que eu encontrei na beira do vulcão. Ô, pessoal, vocês conhecem a moeda flor de cunhã? Não é flor de cunhã. Não é flor de cunho, não. É flor de cunhã. A moeda da Turquia, aqui. Essa tá repetida da minha série, ó. Ó, é? Tá fazendo negócio? Tá fazendo negócio. Quanto? Ela tá 50. Quer 30 nela agora? 40 você leva. 35. Tá, vamos começar na garrafa. O Aldo aí também analisando a compra do seu Carlos. O Aldo aí também analisando a compra do seu Carlos. Um é disco grosso, outro é disco fino. Fala pra ele. Esse disco grosso aí é mais difícil, né, Aldo? Esse disco grosso. Eu acho que sim. Também acho. Que legal, cara. Olha. Boa compra, hein? Seu Carlos já vendeu, comprou e já vendeu. Vou mostrar ela aqui, que legal. Que demais. Que demais, hein? Olha aqui. Olha aqui, meus amigos. Patrão, é disso. Um é disso, que fino. Outro é disco grosso, da Bahia. Vai tentar entrar aí com o cabelo aqui. E a outra é 1820. Tudo da Bahia também. São 80 réis. É LXX. Que na terminação eu vou fazer a foto lá. Muito bom. Valeu, Júnior. E viu o sucesso. Vou divulgando aqui o seu trabalho. Vou apertar o cinhoinho lá, porque não tá aparecendo. Mas eu já sigo. Aham. Não tá aparecendo seus vídeos. Pois é, a pegada lá é essa. É mais história. Eu fui ver uns cantos do não sei o quê. É, tem pássaro, que é o meu hobby. Tem outro hobby também. Ah, esse aí eu vi. É o mesmo canal? É o mesmo canal, é. Lá tem canto de pássaro, tem detectorismo e tem as cédulas aqui. A entrevista com o Aldo eu vi. Foi lá, é. Ah, então o tarzinho tá apertado. Senhor, mano, pude conhecê-lo. Valeu, Júnior. De ótima qualidade, viu? Valeu, cara. Pessoal, nós vamos nos despedindo aqui da feira. Seu Aldo tá ali avaliando a moeda que o seu Carlos comprou. Vamos nos despedindo aqui. Daqui a pouco vamos fazer a entrevista com o seu Carlos. É um disco grosso e duas discos finos. Mais LXX. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Beleza. Beleza.